Já de volta do nosso comercial, então hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daniela Souza. Ela é formada há mais de 20 anos pela Universidade Paranaense, a Unipar, psicóloga clínica e pedagoga. Especialista em relacionamentos tóxicos, ajuda pessoas a se libertarem de relacionamentos abusivos. Resgatando a autoestima, isso é forte, ajudando a pessoa a se resgatar, ela se buscando novamente. Bom, vamos apresentar ela para vocês então e nós vamos ter um monte de perguntinhas aqui para ela. E vai ser um bate-papo gostoso, descontraído, mas um assunto sério. Boa noite, tudo bem Daniela? Olá Tamir, estou bem? Eu bem e você? Estou bem também? Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra para mim estar aqui no seu programa. Uma honra para nós, para nós termos uma profissional, uma psicóloga no programa e para falar de um assunto tão importante. Sim, um assunto muito delicado. E que com certeza muitas pessoas são acometidas. Sim, infelizmente a gente vê que existem muitas pessoas nessa situação e que muitas pessoas não têm coragem de buscar ajuda, mas daí você vai entender. Mas é isso que eu ia te falar mesmo, as pessoas acabam tendo medo, o receio, a vergonha. A vergonha, muitas vezes a vergonha. A vergonha predomina, né? Entre aspas, relacionamentos. Então tá. Você ajuda as pessoas a se libertar de relacionamentos abusivos, como eu já falei, e resgatando a autoestima e o poder feminino. Isso. Estuda sobre o transtorno de personalidade narcisista. Gente, olha isso. Dá até medo, né? E também psicopata. É o que a gente vê muito por aí. E quando nós assistimos jornais, programas, coisas assim, quando falam, você fica triste, não fica? Você se encolhe, né? Fica assim, nossa, que triste. Então hoje, nós vamos falar com ela a respeito desse assunto. Ela é especialista no assunto, o atendimento clínico. E também ela tem o atendimento clínico online, individual, em grupo. E realiza palestras em cursos. Sim. Olha que importante. Se você estiver precisando, preste bem atenção em toda a nossa matéria. Se você achar, sim, vamos convidar ela para uma palestra. Então, reúne, faz um cough break. Reúne as mulheres, né? E vamos conversar sobre o assunto. Vamos lá. O que é um relacionamento abusivo, doutora? Então, Tamires, quando a gente pensa em relacionamento, acho que toda mulher, ela já nasce crescendo com aquele sonho de, ah, eu vou me casar, eu vou ter fim. Isso vem muito dos contos de fadas, né? Mas o que a gente vê dentro da realidade de um casamento é que hoje as pessoas, elas acham assim, ah, eu vou casar e vamos ver no que dá. E às vezes nem conhece direito esse parceiro e caso. Se eu dar certo, eu já me separo também. Mais ou menos assim. E aí, o que a gente vê? Um relacionamento saudável é um relacionamento onde existe reciprocidade. E o casamento abusivo, tóxico, é onde existe uma pessoa que é dominante e a outra pessoa que é dominada. Então, normalmente, a pessoa dominante, ela domina a pessoa através da vida financeira, ou através, ela vai usar de algum poder em cima daquela pessoa que é a dominada. Ela vai achar um ponto fraco. Exatamente. E normalmente, a pessoa que é dominada, ela tem a dependência emocional. Que daí depois eu vou poder estar falando com mais profundidade pra você sobre a dependência emocional. E aí se estabelece esse relacionamento tóxico, né? Onde a pessoa, a dominada, ela tem tanto medo de perder o parceiro, que ela se submete a situações pra poder manter esse relacionamento. É como se fosse, assim, um vício. Por isso que fala relacionamento tóxico. É como se a vítima, eu uso muito a palavra vítima e abusador, tá? O dominante seria o abusador e a vítima é a pessoa dominada. E aí, então, é como se a vítima, ela fosse viciada nesse abusador. E aí, assim, é muito triste. Mas, assim, Daniela, eu acho que as mulheres, principalmente quando envolvem filhos, elas arrastam o relacionamento, né? Também. Sofrem na mão da pessoa por motivo dos filhos? É, existem algumas causas, né, que faz a pessoa se manter presa no relacionamento abusivo. Além da dependência emocional, tem a questão da dependência financeira, porque muitas mulheres, o abusador, muitas vezes, ele cria situações pra que a vítima fique dependente dele financeiramente. Então, a dependência financeira, a questão dos filhos, né? E, às vezes, os filhos estão torcendo pro casal se separar. Mas a vítima usa isso como desculpa pra poder se manter na relação mesmo. Ai, quando o meu filho crescer, ai, quando o meu filho... E, na verdade, pro filho, tá sendo mais nocivo conviver com aqueles pais casados naquela situação do que se fossem separados. Gente, eu quero só fazer uma ressalva que eu sou defensora da família, sabe? Eu acredito que a família é em primeiro lugar. Mas, numa situação de abuso, é preciso pesar muito, com muita seriedade, pra ver se realmente vale a pena estar ou não nesse relacionamento. Eu acho que uma vítima de um relacionamento abusivo, muitas vezes, ela vai até as últimas consequências de buscar, né? Tem também as crenças religiosas, de que o casamento é um só. E, aí, muitas vítimas também ficam no relacionamento abusivo, tentando resgatar, tentando salvar. Porque, assim, o abusador, ele não é abusivo o tempo todo, né? Ele não é ruim o tempo todo. Então, a gente vê dentro de um ciclo abusivo que, muitas vezes, o abusador, quando ele percebe que a vítima, ela está saindo do relacionamento, ele volta pra aquele príncipe encantado que ele se apresentou no começo. A pele de cordeiro. Exato. E, aí, a vítima fica nessa. A esperança, também. A esperança é algo que prende a vítima no relacionamento, assim, de que ele vai mudar, ele vai melhorar, ele vai voltar a ser o que era. E, isso, ela vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, e quando vê, já está... Está mais que envolvida e não consegue sair do relacionamento. Não consegue sair do relacionamento. É bem triste mesmo, assim, é bem... Agora, em toda essa situação, as mulheres são as maiores vítimas? As mulheres são as maiores vítimas, mas existem homens, mulheres abusivas também. Também. Existem também, assim como existem, depois eu vou falar sobre o narcisismo, assim como existem homens narcisistas, existem mulheres narcisistas também, só que a grande maioria são os homens, que são abusivos nas relações, mas existem mulheres também. É que o homem utiliza a sua força, porque ele tem mais força, ele tem mais poder. E tem a cultura machista também, que valida esse comportamento do homem. Então, assim, a gente vê que quando a gente se trata de machista, não é só o homem que é machista. Existem muitas mulheres que são machistas também, na forma de pensar, de achar assim, ah, ela mereceu. Imagina você ver uma mulher numa situação de abuso e uma outra mulher falar assim, ah, ela mereceu, porque ele é tão bom pra ela. Ah, eu já vi isso. É. Então, assim, é muito triste. Como que a vítima, ela se sente numa relação dessa? Ai, péssima. A sensação de impotência, né? A sensação de que a vítima, ela tem muito medo de perder o abusador. Apesar de todo sofrimento, ela tem muito medo de perder o abusador. Ela tem medo de não encontrar outra pessoa. Ela se sente tão insuficiente que ela acha que aquilo ali é o melhor que ela pode ter na vida dela. É perder a sua identidade. Exatamente. É a despersonalização, realmente. Porque dentro do relacionamento abusivo, uma das ferramentas que o abusador, ele usa, é a despersonalização mesmo. Então, assim, normalmente ele conhece a vítima e ele se encanta por ela. Ele se encanta por tudo que ela é, o que ela representa. E aí ele vai, ele conquista essa vítima e ele se apresenta como um príncipe encantado mesmo. Então, no primeiro momento do ciclo abusivo, ele aparece, que a gente fala que é a fase da lua de mel, é a fase do love bombing. Então, ele apresenta, assim, um cara encantador que você, a vítima acha que encontrou alguma gêmea. Ela fala assim, nossa, onde estava esse homem que eu nunca vi antes? E aí, quando ele consegue perceber que ela está nas mãos dele, ele começa a fazer a manipulação, a desvalorização dessa vítima. E aí, nisso, assim, coisas que, por exemplo, determinada roupa. Às vezes ele conheceu ela, ela era super estilosa. Ele começa a falar assim, ah, essa roupa não está adequada para você. Eu acho que, ah, isso não fica bem em você. O que os outros vão pensar? E ela começa a se anular. Ela vai se anulando. E fazendo tudo do jeito que ele gosta. Exatamente. Essa amiga não é boa para você. Essa amiga tem inveja de você. Essa sua amiga, ela deu em cima de mim. E com isso, ele vai colocando essa vítima dentro de uma bolha. E ela vai se afastando das pessoas. Ela vai se afastando de quem ela é. Ela já não sabe mais do que ela gosta. Porque, ah, eu gostei desse vaso. Aí ele fala assim, não, mas aquele outro é mais bonito. Ah, será? É, não, aquele é mais bonito. Aí ela compra o vaso que ele achou mais bonito. Sabe? E que não agradou ela. Que não agradou. Então ela começa a perder a identidade. Ela vai perdendo a identidade a ponto de não saber mais o que ela gosta. De não saber mais quem ela é. Ela não faz mais nada sem o aval do abusador. Então ela vive pisando em ovos. Ela vive em uma fase... Aí entra a fase de tensão mesmo. Ai meu Deus, será que se eu fizer isso eu vou agradar a ele? Então ela vai buscar... Ou ele vai ficar chateada. Exato. Então ela vai buscar só agradar esse parceiro. As outras pessoas já não importam mais pra ela. É só agradar esse parceiro. Porque daí o mundo dela é só ele. Ela passa a viver a vida dele e deixa a vida dela em segundo plano. Ele é a prioridade da vida dela. Então ela sofre a despersonalização mesmo. Ela perde a personalidade. Ela... É. É o caso mais sério que a gente imagina. É muito triste. É muito triste. Só quem passou por um relacionamento abusivo que sabe. Então assim... Até porque que eu trabalho com isso, né? Porque eu vejo assim que... É... É um processo muito doloroso. Até... A gente fala que vai resgatar a autoestima. É como se você fosse resgatar a pessoa mesmo. De todo aquele abuso que ela sofreu. Ela voltar a saber o que ela gosta. Ela voltar a escolher o batom que ela gosta de usar. Porque muitas vezes ele fala assim... Ai vai sair maquiado pra quê? Então tudo aquilo que ela era... Ela deixa de ser. Aquilo que agradou ele... Exato. Ele não quer. Ele tenta tirar tudo. E apagar aquele brilho dela... Pra que ela não chame mais atenção. Porque todos os outros homens passam a ser uma ameaça. E normalmente o abusador... Ele é uma pessoa com autoestima muito baixa. Sim, porque ele não vai suportar ver você brilhar. Exatamente. Ele precisa brilhar mais do que você. Como é que diz? Ele vai ofuscar a sua luz, né? Exato. A sua estrela. Então assim... Ele vive em competição com essa parceira o tempo todo. E aí tudo aquilo que ele... Olha nela e que encanta ela... Na verdade ele inveja aquilo dela. Porque o dela é natural. E o dele não. Sabe? Então assim... Quando o... Eu falo narcisista... Depois eu vou falar do transtorno. Mas quando o abusador ele conhece a vítima... Ele escolhe a vítima. Ele escolhe... Olhando e vendo. Assim... Ela tem todas aquelas coisas que eu preciso. E aí ele vai... Ele faz um... A gente chama de espelhamento. Ele projeta... Ele espelha... Tudo aquilo que ele gostaria de ter... Ele começa a... A fazer... Por exemplo... Eu conheci uma pessoa... Que... Ele era casado... E... A esposa dele falava as coisas pra ele, né? Então ela chegava e falava assim... Ah, eu penso que tal coisa assim, assim, assim... E aí eles saíam. Aí quando eles saíam... Que eles estavam numa roda de conversa... Ele usava exatamente as falas que ela falou... Como se fossem deles. Então ele... Praticamente roubava as ideias dela. Você entendeu? Inveja. Mas nunca dizia... Ah, a minha esposa falou isso e eu achei. Então era sempre como se fosse ele. E ela ficava lá. A coitadinha. Só como um enfeite. Só como um enfeite. Era sempre a ideia dele. Era sempre eu que faço. Eu que aconteço, né? Eu que faço. Eu que mando. Eu desmando. Nós vamos para o comercial. Na volta... Nós vamos conversar aqui com a Dani a respeito. Tem coisas... Que a gente faz até pra agradar o parceiro, né? Sim. É necessário. É necessário. Dentro de um relacionamento saudável, né? Só que... Nem tudo. Por isso que depois já começa a entrar nesse... Lamaçal aí. Que depois é tão difícil de sair. Vamos continuar aqui conversando com a psicóloga Daniela Souza. A respeito de relacionamentos abusivos, né? Tóxicos. Então é esse o nosso assunto no dia de hoje. A hora que eu chamei o comercial. Eu falei pra vocês que nós iremos conversar a respeito, né? De agradar o companheiro em certas situações, mas não tudo. E daí? Dani, o que você acha? Então... Eu penso que a mulher... Ela dentro de um casamento, dentro de um relacionamento... É claro que ela tem que agradar o marido, né? Até a gente fala muito assim... Eu sou muito cristã. Então a gente até fala da questão da submissão, né? E que as pessoas precisam entender que submissão não é subserviência. Que existe uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala da mulher ser submissa ao homem... Até assim... Esse movimento feminista e tal... Que eu acho muito importante esse movimento feminista. Mas a gente precisa entender que... A submissão da esposa... É estar sobre a mesma missão que o marido. Dentro de uma casa. Mas não ser subserviente ao marido. De eu mando e você obedece. Que muitas pessoas... Que muitas pessoas... Usam a Bíblia a submissa ao marido. Mas aí precisa ter esse entendimento. De que a submissão não é você ser subserviente. De que você... Eu mando e você obedece. E que a gente vê muito dentro dos relacionamentos abusivos. Essa questão de que... Eu mando e você obedece. Por exemplo... Existem quatro tipos de... De abusadores. Né? O primeiro... É o machista. O machista... É... Que a gente vê que é bem isso. Eu mando e você obedece. É... Você não precisa trabalhar. Aí ele já vai... É... Você não precisa trabalhar porque eu consigo bancar a casa. Então ele... Primeira coisa... Ele tira a mulher pra ela ficar dependente financeira. Se casa... Ela trabalha fora. Mas casou ele já tira. Já tira. Porque daí ela fica lá dependente financeira dele. A mulher minha não usa essa roupa. Então esse seria o machista. Que é... Eu digo assim... Que ainda é o tipo mais... Controlado. Controlado de... De abuso. Né? Aí existem os misóginos. Que são os homens que no fundo não gostam de mulheres. O misógino é aquele homem que usa as mulheres pra se vingar de uma figura feminina que ele teve. Que não foi boa pra ele. Normalmente a mãe. Então assim... Uma mãe que foi negligente. Uma mãe que foi omissa. Uma mãe que foi... Mães narcisistas. Né? E que o filho... É... Passou a ter aversão a mulher. Por conta dessa figura feminina. É... Que fez muito mal pra ele na infância. E aí ele... Ele... Olha as mulheres como objeto. E ele usa as mulheres como se ele fosse se vingar da figura feminina. Que... Aqui eu falo a mãe, né? Mas pode ser outras, né? Uma figura feminina que foi muito cruel pra ele na infância. E aí... É... Ele... Ele... Abusa das mulheres pra se vingar dessa figura. Daí existe o narcisista que é um transtorno de personalidade. Que o narcisista ele tem um senso de superioridade. Um senso de grandiosidade. O narcisista ele não sente empatia. Ele até... Ele até finge muito bem que tem empatia. Ele gosta de parecer que é uma pessoa altruísta. Mas assim... O narcisista ele tem duas... Duas versões. Uma dentro de casa. Que é quem ele realmente é. E uma fora de casa. Que são os personagens que ele vai criar. Uma dupla personalidade. É. E que daí ele vai criar. Porque daí em casa ele vai fazer o papel de... Fora de casa ele é o bom moço. O bom moço. O bom moço. E dentro de casa ele tira a máscara. E ele é quem ele é. Né? E aí o narcisista ele tem esse senso de superioridade. Ele não sente empatia. E ele gosta de aplausos. Ele gosta... Ele precisa de admiração constante. Né? E aí ele... Ele diz que ele tem fã clubes. Ah. Ele gosta de ter fã clubes. Então assim... Ah. Fulaninha é meu fã. Gosta de elogios. Exato. Fulaninha é meu fã. Nossa. Eu vou lá no meio daquela molecada lá. Tudo meu fã. Então é uma frase que você escuta muito. O narcisista dizer. Ah. É meu fã. É meu fã. E gosta de ter amizades com pessoas que trazem... É... Algum status pra ele. Porque o narcisista no fundo ele sente muita inveja. De tudo que ele não é. De tudo que ele não tem. Ele inveja tudo que o outro tem. Exatamente. Então assim... São... São pessoas que você convive e você jamais imagina que é um narcisista. Então todos nós já encontramos um narcisista na vida. Não é somente em relacionamentos. É no trabalho. Dentro de igreja. Existem muitos líderes políticos que são narcisistas. Né? Mães narcisistas. Irmãos que competem. Né? Então em todos os tipos de relação. Infelizmente. Amizade. Sabe aquela amizade tóxica? Hum. Então tem muito também. De assim... Ah. Eu amo aquela amiga. Mas na verdade... Você vai ver. Ela ama tudo que a amiga fornece. E vai te sugando. Exatamente. E vai te sugando. Exatamente. Então relacionamento tóxico também existe em todas as áreas. Não é só no... Dentro do casamento. Né? Isso que tem que tomar muito cuidado. E aí tem o psicopata. Que é o outro tipo de abusador. Que daí ele tem um nível de crueldade um pouco maior. Que o narcisista. Então assim... Todo psicopata é narcisista. Não é uma pessoa amorosa. Não. O psicopata... Ele não sente culpa. Ele não sente remorso. O psicopata é aquele que ele mata aquele. Chega em casa. Ele toma um banho e dorme. Misericó. Mas nem todo psicopata mata também. Né? Porque o psicopata ele entra no transtorno de personalidade antissocial. Ele gosta de ter ganhos. Ele dá golpes. Ele normalmente é estelionatário. Eu não sei se você assistiu aquele filme. O golpista do Tinder. Ele é um psicopata. Né? Tem aquela série também da Netflix. Inventando o Ana. Que ela também sai dando golpes. Aplicando golpes em todo mundo. Ela também é uma pessoa psicopata. Né? E são todos... Série e filme baseado em fatos reais. Então assim... São pessoas da vida real. E assim... Não querendo dar spoiler. Mas já dando, né? O golpista do Tinder. Ele aplica todos aqueles golpes. E mesmo assim, no final... Ele sai livre, né? Ele sai livre. Até hoje ele tá ganhando dinheiro. Porque ele tá... Foi feito filme. Em cima da história dele. Até hoje ele tá ganhando dinheiro. E ele não sente nenhum... Nenhum tipo de culpa ou de responsabilidade... Em cima das pessoas que ele deu golpe. Em cima das pessoas que ele... Que ele fez mal. Né? Então assim... É... Com uma... Um requinte assim de... Crueldade. Exatamente. Com requinte de crueldade. E existem. Não... Nem todo... O psicopata ele não anda aí com... Ai eu sou... Não é aquela... Aquela pessoa que tem aquele estereótipo de... Ai eu sou um assassino. Serial killers. Esse aí é o nível mais... Grave de... De psicopata. O serial killer, né? Mas... Existe... Ele é discreto. Tipo ele fica maquinando tudo, mas... Exatamente. Ele pode estar entre nós. Assim... No meu trabalho. Só observando. Exatamente. No meu trabalho. Pode ter lá uma pessoa psicopata. Eu não sei. Não sei. Meia sericórdia. Agora... Vamos falar assim... As meninas que estão começando a namorar também. Vamos imaginar que... Elas encontram a pessoa dessas. O que que ela tem que observar na pessoa... Tanto o homem quanto a mulher. Mas... Ficar observando na pessoa... O que que ela pode ter de errado ali. Então... Como eu falei do primeiro ciclo do bomb love... Da fase da lua de mel. É... Exatamente. Então assim... Quando você conhecer uma pessoa... Né? Meninas... Novas... Que está ali sempre muito disponível... E que... Ai... Você é a pessoa que eu sempre procurei... Eu te amo... Sabe assim... Aquela pessoa que... Com uma semana já está dizendo que ama... Aquela pessoa intensa... Que te conhece... Já faz planos... Já quero casar com você... Já... Ai... Você é a minha alma gêmea... É... Faz projetos de... De vida... De uma vida inteira com você... Já começar a dar presentes caros... Exato... Aquela pessoa que... Faz muitas promessas... E que está o tempo todo ali... Disposta... Já acorda dando mensagem de bom dia... O dia inteiro te mandando mensagem... Está o dia inteiro... O chiclete que nós falamos... Exatamente... Então assim... Tem que ficar muito atento com esse tipo de pessoa... Aquela pessoa que fala... Mal da ex... Sabe assim... Ai... Minha ex é louca... É... A minha ex é louca... Minha ex era muito possessiva... Minha ex era isso... Aquela... Eu nunca amei ninguém igual você... Você... Você é a pessoa que eu sempre procurei... Sabe... Até... É... Onde você estava... Que eu não te encontrava... Exatamente... Tamires... É bem assim... Sabe... Então tem que ficar atento a esse tipo... Assim... Quando as coisas acontecem muito rápido... Assim... Ah... Em 15 dias... Ah... Eu te amo... Em um mês... Ah... Eu te pede em casamento... E seis meses depois... Está morando junto... Aquela pessoa que não sai da sua casa... Aquela pessoa que está o tempo todo ali... Disponível para você... Isso aí você tem que tomar cuidado... É um indício... E assim... Observar que... O que é dele é sempre melhor... Sabe... Assim... Ah... É... Eu sou sempre o cara... Eu sou o melhor... As minhas coisas são as melhores... Então isso também são sinais de que pode ser um narcisista... Né... Gente... E daí... Ela tem que ficar atenta com isso... Exatamente... E daí... Vamos imaginar que ela já esteja até... Em 30 dias... Já esteve apaixonada mesmo... Já está apaixonada pelo rapaz... E daí... Se ela estiver... Se ela estiver nesse nível de paixão... Com 30 dias... E ele perceber que ela já está na mão dele... Ele começa a fase de tensão... A fase de... De desvalorização... Ele começa já... Sabe assim... Aquele olhar que era lindo... Agora... Você já observou que você tem um olho um pouquinho caído? Ah... Nossa... Você é tão bonita... Começa a colocar os defeitos... É... Começa a colocar os defeitos... Exatamente... Então tudo aquilo que era muito lindo... Era muito bom... Já... Então assim... Nossa... Você fala demais... Dá para ficar quieta um pouco? Então... Tudo aquilo que era muito legal... Muito lindo... Ele começa a colocar um defeitinho... Sabe? Ah... Eu acho que a sua risada é muito alta... Quando você está com os outros... Você está muito dada... Sabe? Assim... E aí começa a... Fazer coisas que você começa a pensar... Ah... Será que é mesmo? E aí ele faz outras situações... Ele começa a manipular outras situações... O... Uma das... Das peças chaves... Assim... Do relacionamento abusivo... É que o abusador... Ele é muito manipulador... Tá? Então ele começa assim... Ai... Lá no meu trabalho entrou uma moça tão bonita... Hum... Aí passam os dois dias... Então ele começa a querer criar em você um ciúmes... Sabe? Ah... Entendi isso... Então... É... Aí ele começa a fazer essa manipulação... Ele começa... A gente chama de triangulação... Pode ser que nem exista essa moça bonita... Mas ele vai querer criar situações... Para que você fique com ciúmes dessa pessoa... Fazer um teatrinho... Exato... Então assim... Ah... Hoje ela falou uma coisa... Que eu achei tão interessante... Então ele começa a falar muito dessa pessoa... Para você começar a se sentir inferior... E aí você já está muito viciada nele... Você já está nas mãos dele... E ele começa a... Ele pode usar... Não só de outra pessoa... Ele pode usar de um objeto... Então ele começa a usar muito o celular... Para você pensar que ele está conversando com outra pessoa... E aí... Ou então... Um animal de estimação... Ele chega... Ele vai dar a primeira atenção para o cachorro... Ou para o gato... Ou... E deixa você em segunda forma... Ela fica em segunda forma... Para ela começar a sentir ciúmes... Se sentir inadequada... Inapropriada... É insuficiente... E aí o que... Porque dá muito prazer para o narcisista... Ele sentir que tem poder sobre a vida da vítima... Porque você está aqui... Exatamente... Você está nas minhas mãos... Então quanto mais suprimento... A gente chama de suprimento narcísico... Quanto mais suprimento narcísico... Essa vítima dá para ele... Mais ele vai abusar dela... E pode ser de uma forma positiva ou negativa... Então assim... Se ele... Provoca uma briga... Se você reage brigando... É suprimento narcísico... Se você reage numa situação de dano muito presente... Ou de agradando demais... É suprimento narcísico... Então tudo que ele faz... Que causa uma reação nessa vítima... É suprimento narcísico... E aí é muito difícil para a pessoa... Que está nessa situação... Nessa fase... Já conseguir... Sair do relacionamento abusivo... Ele usa de frases assim... Você nunca vai encontrar uma pessoa melhor do que eu... Ninguém vai te querer... Tinha uma paciente minha que ela... Quando conheceu o narcisista... Ela tinha uma filha... E aí ele dizia assim... Você tem que dar graças a Deus... Porque eu casei com você... Você tem uma filha... Outro homem não ia querer você... Nossa... Eu já ouvi tudo isso assim... Com amigas... Com situações... Sim... Então assim... Ele começa a... A manipular mesmo... A criar situações... Sabe... Para depois dizer... Ah... Minha ex era louca... Né... Porque ela é muito ciumenta... Então assim... Pessoas que... Eram consideradas saudáveis... Quando ela entra em um relacionamento abusivo... Ela realmente... Ela dá uma surtada... A ponto de achar que ela é abusiva... Da relação... Ela começa a... Ai... Será que eu estou exagerando? Será que realmente eu estou vendo coisa? Né... Eu não sei se você já ouviu falar do termo gaslighting... Que está... Agora apareceu até outro dia na televisão... E daí está bem em alta, né... Mas o gaslighting... Ele foi uma peça teatral... Que foi feita na década de 40... E que existia um casal... E a casa deles... Ela era... É... Iluminada através de lamparina... E aí... Esse homem... Ele começou a diminuir a luz da lamparina... E a mulher chegava e falava assim... Eu estou achando que esse ambiente está mais escuro... Ele falava... Não... É coisa da sua cabeça... Não... Mas eu estou achando que está mais escuro... E cada dia ele ia escurecendo mais... A ponto da mulher ficar mesmo... Com... Com... Sequelas emocionais... Né... De... De... É... Sequelas mentais... Distúrbios mentais... Por conta dessa manipulação que ele fez... Então por isso que o termo gaslight... Que vem do... Luz de gás... Que é da lamparina que ele... Que ele diminuiu a ponto dela... Dela enlouquecer mesmo... Né... E os homens fazem isso dentro do relacionamento abusivo... De... Por exemplo... Ele chegar e falar assim... Semana que vem a gente vai fazer tal coisa... Aí chega a semana que vem e fala assim... Ah... É hoje que a gente vai... Do que você está falando? Ah... Você me falou... Não... Nunca falei isso... Você está louca? Nunca te falei isso... Sabe... Então são coisas sutis... Assim... De... Às vezes ele pegar um objeto da esposa... E colocar num outro lugar... E essa esposa procurar... 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 Você não viu tal coisa que eu tinha deixado aqui? Não... Não vi... Não... Mas eu deixei aqui... Não... Não vi... Daí... Ela vai procurar em outro lugar... E quando ela volta o negócio está ali... Porque daí ele colocou de volta... Ai meu Deus... Que sacanagem... Então... É... Existe muito... 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 Assim... Só para ver... A mulher achar que ela está louca... Entendeu? Gente... Vocês viram só a importância... Dessa nossa conversa aqui hoje... Vamos fazer o seguinte... O nosso tempo acabou... Mas... Ficou com alguma dúvida... Gostaria de saber um pouco mais... Da Daniela... Bom... É... É só procurar... Você tem... Você tem Instagram? Eu tenho Instagram... Vamos deixar então... Para o pessoal aí que queira... Sim... Arroba... Psi... Ponto... Daniela Souza... Psi de psicóloga... P-S-I... Face também não... Face eu tenho também... É Daniela Souza... Daniela Souza... Isso... Então procure... Se você se identificou com toda essa conversa... E gostaria de dar um jeito nesse relacionamento... Por favor então... Procure por ela... Muito obrigada por ter vindo... Eu que agradeço também... Foi ótimo o nosso bate-papo... Então assim... Eu até gostaria de falar mais... Gente... Pode me seguir no Instagram... Porque ali eu dou... Eu dou muitas... Mas você volta para o programa daqui a uns dias... Ah sim... Volta e nós vamos falar mais sobre o assunto... Tá ótimo... Eu acho que esse assunto merece mesmo... Mais atenção... Sim... Obrigada também... Que Deus abençoe... Pelo espaço... Pela oportunidade... Porque assim... O meu... A minha missão hoje... É de ajudar mulheres mesmo... Nessa situação... Inclusive se eu puder falar rapidinho... Me procure... Quem tiver interesse... Porque eu tenho um grupo de apoio... No WhatsApp... Que é gratuito... E daí ali as mulheres relatam... Então assim... Porque as mulheres vítimas de relacionamento abusivo... Elas são muito julgadas... E existe pouco acolhimento... Por causa dessa cultura machista mesmo... Então ali... Existe muita sororidade... É uma mulher apoiando a outra mesmo... Então assim... Quem quiser me procura no Instagram... Que eu adiciono nesse grupo de apoio... Para a gente poder estar trocando ali... E ajudando a resgatar a autoestima... E o poder feminino... Yes... Muito obrigada... Que Deus te abençoe... Eu te agradeço... Tamires... Muito obrigada... Até a próxima... Por esse espaço... Até... Eu vou para o comercial... E eu volto na minha cozinha... E eu vou para o comercial... 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 E eu vou para o comercial...